Fala pescadores e amantes da pesca Hoje é dia 8 de outubro do ano de 2024 rapaziada A partir de agora seja muito bem vindo a mais um episódio que mostra A vida real do pescador profissional artesanal E você é o nosso principal convidado a fazer parte do mais um dia de trabalho Dos Guerreiros do Mar pessoal Para quem não conhece, eu me chamo Gilmarcio Rocha Juntamente com meu irmão Josimar Rocha Fazemos pescaria artesanal e se aventuramos dias após dias em alto mar Em busca aí do pão de cada dia, beleza rapaziada? Você que não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal Ative o sininho de notificação E não se esqueça de deixar o seu like rapaziada Que é de extrema importância por decorrer do nosso trabalho Rapaziada, hoje está um dia lindo Um dia de vento fraco pessoal Essa época do ano, de outubro até janeiro É um período que a gente é considerado como safra É um período de vento muito leve pessoal Vento muito bom Principalmente para uma moçada que passa dois ou três dias em alto mar Também é um período que costuma aparecer algumas cavalas E para quem estava perguntando sobre o rabetão A gente tinha tirado pessoal o rabetão do Moreão Para fazer uma manutenção A gente trocou essa peça aqui de dentro Que era de ferro A gente colocou de inox A sinox aqui também já era A gente colocou uma espécie de quilha E também fizemos uma manutenção dentro do motor Que estava bem judiado Pessoal, a gente trabalhou muito Durante esses dias aí Até a gente precisa de manutenção Imagine as máquinas E quem estava sentindo falta do Nabo da Abreu O homem está de volta O homem rei com tudo Eu falei para vocês que quando o vento amaciasse O homem ia aparecer Dito e feito O Nabo quando tem vento forte O Nabo quando tem vento forte O Nabo não gosta muito não Vento forte e mais agitado não é com o Nabo Mas com esse mar aqui Parecido com a lagoa Aí o Nabo da Abreu aparece não Aí eu e bordo Então é isso Hoje a gente tem o apoio do nosso amigo Sérgio Nosso amigo Sérgio vai passar Gordinho né né Sérgio Deus quiser Deus quiser Daqui a sete horas Navega também Deus quiser Ele vai na janela Jubileu Eles vão passar dois ou três dias Nós vamos para a nossa pescaria Se Deus quiser pessoal A gente vai fazer uma grande pescaria E compartilhar com vocês Como vocês podem ver O mar Está bem Digamos que revolto Dentro da medida do possível A saída promete ser tranquila pessoal Pelo menos é o que a gente acha Mas em termos de navegação O vento não é tão bom para navegar Porque é um vento que sopa Do mar para a terra Considerado como vento largo Mas Como a gente tem o rabetão Caso necessite A gente liga o rabetão E vamos partir para o nosso destino Vamos que vamos rapaziada Que nós vamos mostrar a saída para vocês Segura aqui Segura aqui Segura Segura a polina De uma polina Bota Polina Polina Bota Polina Segura Polina Segura Polina Segura Polina Oi? Ui, o tamanho da onda Leva mais Rapaz, cadê? A vilagem O negócio não é brincadeira não, pessoal O negócio é... O caldo é grosso Vamos aqui navegando Agora a gente vai descer o leio E aí que a gente vai descer o leio Leva, leva, leva Leva assim Não, tem que buscar o leio Valeu Olha aí galera, tamanho do serrão Tamanho do bruto Olha o chico, olha assim Olha o tamanho do serrão É rapaz, é o tamanho do serrão Tamanho do serrão Foi onde ele mordou Foi, foi, foi Aí errou, mano É isso aí, rapaziada O Naldão começou, começou por tudo, hein O Naldão tá o primeiro peixe do dia aí, ó O Naldão é que tá uns... Em seis meses Uns três meses Uns três meses Poder dar a gente aí, né? Aí o tamanho da bruta O bagulho da zona, rapaziada É isso aí É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Então que vamos Então que vamos Tá a medida que o tempo vai passando Meus amigos, o peixe vai aparecendo É isso aí Sigo no nosso amigo Naldão da Preu Pintou aí umas... As arabaianas, vai lá Arabaianas Arabaianas Nossa, mais alguma linha aí Azul dentro da área Já que só no desenhar Depois... Fica em cima Nauro Onde tá afimado? É sol? eder Qual a chuva? Narando Ela é maravilhosa Sardinha vivazinha na comida, na comida legal Olha aí Eu tava saindo do Uru Tá bonito, pessoal, tá bonito Tem uns quatro passadinhos aqui, outro tá mais eu e vamos lá pegar mais aqui, se eu quiser Notícia boa, meus amigos, notícia boa A gente já tá aqui no preparativo pra ir embora, quase duas horas da tarde A sal já tá bem baixo Naldão abriu, deu um mergulho Conseguiu, pessoal, captura meio que pirar O cara tá preparado Cadê? Me relatando, pessoal, que o peixe é grande Ei, tu viu a pescaria, tu? Tu viu a pescaria? Pessoal, hoje só tá dando nada, a gente pegou umas salinhas, mas a água tá bem limpa A água tá bem limpa Tanto aí que é água Tem água de piscina Quando tem água da piscina, tem show do lado daquele Tá bom? Tá bom, vamo usar vamos andar igual no 5, pra ajudar pro clima que tá caindo do Lachá Ele tá levando a carreira, pessoal, a linha tá carreira E quando ele estiver mais próximo aí, eu vou mostrar pra vocês Na UW, depois de mais de três meses, sem pensar com a gente Hoje ele foi um caro, pessoal, hoje, pegou uma barracuda grande Capturou esse mesmo pirá Aparentemente é grande Aí quem vai dizer é ele Chegar aqui Enquanto isso, pessoal, a gente vai trabalhando aqui as linhas A linha hoje tá difícil, mas a gente vai fazer parte E agora, dá pra esmerilhar Eita E aí, meu afacalado Rapaziada, vendo que eu tomo de peixe Isso aqui só pega quem tem a senha Mas a gente não tem, olha Eita Malaguei a calurna Malaguei a calurna Oi, agora dá pra esmerilhar Só cara Começa a dentro aí, não E agora dá pra esmerilhar E agora dá pra esmerilhar Esse aqui foi um zaco, é, mano Esse aqui foi o... Eu batei no gordo Tá barrando a cola na boca dele Só pra gente colocar em cima Digamos que segurança O negócio tá bravo, só demora aí pra plantar a cola na boca dele Sim, tá barrando o... Óse... E aí E aí Vamos lá, vamos lá Vamos ver, hein Vamos Isso aqui, dora Olha o chumento, eu tô com o peixe Pesou um pouco Tá com o peixe Bota mais ali, bota ele dentro, bota ali, bota ali, bota ali Pesado menos, viu? Rapaz, foi bom, viu o negócio aqui Depois de mais de 3 meses, foi lá, de vocês vim? 3 meses, mas o tiro valeu, viu? Também dessa coisa, até eu quero ver Então olha a criança Depois de mais ou menos uns 20 minutos, pessoal, de briga boa aí do Nau da Breu O seu beijo pirazão, agora ele vai mostrar pra vocês O tamanho dessa criança Sem contar, a gente tem que levar em consideração a largura dele pro Nau daqui, ó Que não é história de pescador não, pessoal Estou estimando que esse peixe tem 25kg Pra quem é pescador sabe que 25kg não é qualquer um beijo pirazão que dá não Olha meu amigo Baba Adivinhão Bora seu albinho, meu amigo Olha aí o tamanho do bicho aqui que nós Capturamos aqui agora Tira quem não precisa Tira quem não precisa Tira quem não precisa Agora a gente vai pra casa, pessoal Por conta que Valeu a subida lá de baixo A gente veio de um ponto pra outro 6km Pessoal A gente navegou 6km do rabetão Pra quem tá assistindo foto do rabetão Tá aí a criança Tudo recuperado Olha A gente subiu 25km Ou 6km Uma hora e 20 minutos de navegação Conseguimos chegar aqui nesse ponto aqui Deus abençoe com essa criancinha aqui Agora a gente vai pra casa, pessoal A gente tá aqui 19km da costa A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá mais ou menos umas 4h, pessoal Vai dar tudo certo, se Deus quiser Vamos que vamos Rapaziada A gente vai indo pra casa O vento tá bem macio, pessoal Hoje em dia não foi diferente É um dia de vento muito bom, pessoal Água limpa Agora parecia até água de piscina Apareceu esse cidadão aqui Esse cidadão De paletó preto Paletó marrom Ó Eu acho que tá pescando fome aqui hoje Foi de 3 meses, né? Eu voltei O rei das mulheres O rei das mulheres É o lado da brecha Esse é o lado da brecha Pessoal A gente já tá aqui bem pertinho de chegar A gente tá mais ou menos uns 4km Mais ou menos Já são 3h35 da tarde A expectativa Que a gente chegue lá Mais ou menos aí umas 4h10 a 4h20 O vento tá bem tranquilo, pessoal Aumentou, né? O nosso tempo da nossa volta pra casa Que normalmente é um percurso aí De 1h40min A 1h50min No caso de hoje Como o vento é fraco Vai demorar mais de 2h, pessoal É assim mesmo O importante é chegar em paz Chegar com peixe Como no dia de hoje Chegando com saúde E vamos pra casa E vamos pra casa, pessoal Vamos pra casa Primeiro Deus que abençoou E segundo O talento dele, né? De mergulhar Vamos lá Arrumar um pedaço de ponta Pra pegar as buchas lá, né? 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 Vem lá Vem lá Vem aí, ó Vamos surfar nessa daqui, ó Ó Vai ser nessa Vai ser nessa dedinho de ouro Vai ser nessa dedinho de ouro Vai dar balança na hora Tem vento, é Vai, vai, vai Ah vai, não tem vento Vai do Nubay A francheza, ó O Nubay mais, pessoal Foi uma chegada bem tranquila Segura Segura, segura Segura Enfim, tá afim, mano É Sousa Deus É Sousa Deus Então é isso, meus amigos Agora a gente vai mostrar pra vocês o resultado da pescaria Também o peso do beijo pirá Que eu estimei lá no mar Em 25kg Pessoal Aqui o nosso amigo pescador parrudo Aqui o nosso Aqui o meu pai Vai levar Tá aqui Vou pra cá Eita, vai pra ele Ó, tá bom O Serrão, ó Serra aí Serra aí, pessoal A gente conseguiu pescar, não é isso que é difícil A gente conseguiu pescar, não é isso que é difícil Serra aí, mais ou menos uns 3,5kg, eu acho Eita Deixa eu abraçar aqui pra feijoada porquinho Lá em Fortaleza Que brevemente aí será uma das nossas apoiadoras Dá uns 6kg Dá uns 6kg 7kg Dá um peixe que o meu irmão Comer tão rápido de noite Dá um peixe que o meu irmão Dá um peixe que o meu irmão Comer tão rápido de noite Dá um peixe que o meu irmão Dá um peixe que o meu irmão Dá um peixe que o meu irmão Dá um peixe que o outro Quisera um peixe? Vai, vai Não Minha que eu ajeito aqui Vai lá, vai Então é isso, pessoal Estou só fazendo um resumo geral da pescareira, foi uma barracuda Aqui umas arabaiana, Guarajuba, Beijupirá, Serra Grande Será que ele mais ou menos uns três quilos aqui é um segundo? A gente vai pesando Beijupirá e pesando a gente vai mostrar o que é Tirar as dúvidas aí pessoal, quantos quilos a gente tem Chegou a hora pessoal de mostrar o peso do peixe Eu calculei 25 quilos pessoal O Naldo não está conseguindo erguer o peixe Não dá certo, não dá certo não Vamos para a segunda tentativa pessoal O Naldo tentou levantar o peixe Não conseguiu O Jocimar veio, o Jocimar tem um pouquinho mais de força física O aparelho está com o João Jacopo Não é doce, não peça não Segura aqui não, é assim Isso, 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 olha aí O peixe está trabalhoso para pesar, viu pessoal Aqui é? Não, não, olha lá Olha esse doido aí Olha esse doido aí 27 quilos 27 quilos 27 quilos 27 quilos pessoal Eu botei 25 quilos Eu botei 25 quilos Eu botei 25 quilos lá no mar Deu 27 quilos Eu botei 25 quilos Pessoal, graças a Deus O peixe desse aqui Ele é comercializado a 25 reais Ele é um peixe aí que vai dar um dinheirozinho bom pessoal Vai dar um dinheirozinho bom Mais de 500 reais fácil E a gente fica muito feliz pessoal hein Conseguir pescar um peixe desse É sempre uma alegria grande a gente sair de casa e voltar com saúde que é o principal E você trazendo um peixe desse porte é mais do que especial pessoal, é uma alegria única Conceito no decorrer do vídeo vocês viram que a gente pescaria estava mais ou menos Mas aí no último minuto, como a gente costuma falar, nos acréscimos ou no popular salvo pelo bom pessoal Deus aí nos abençoou um peixe de mais de 500 reais Então é isso meus amigos, muito obrigado por a atenção de cada um A semana está só começando, se Deus quiser Muitos peixes virão Muitas fisgadas E vocês vão estar aqui acompanhando com a gente Valeu galera Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo meus amigos E só para completar Isso é pesca profissional Isso é pesca raiz A mangueira eu estou morrendo de fome Isso é guerreiros do mar meus amigos Valeu E aqui é o caviar E aqui você me diz Olha o serrinho como é que já está Olha o caviar Valeu rapaziada E aí 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 E aí